Olá, olá! Essa é mais uma edição do programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, uma parceria da Educação para Gentileza e Generosidade e do Observatório do Terceiro Setor, que dá sempre voz e vez às novas gerações. Hoje tenho dois convidados especiais, vocês sabem que todos os convidados que vêm aqui são sempre muito especiais e esses são, eu diria que são precoces e superdotados, só que com a Maria e com o João. Maria e João, tudo bom com vocês? Bem, graças a Deus. E aí, como é que tá? Tá tudo ótimo, melhor agora que a gente começa o nosso programa. Sejam muito bem-vindos. De onde vocês estão falando? Nós estamos falando de Lavras em Minas Gerais. Lavras em Minas Gerais. Esse programa tá cada vez mais nesse Brasil todo, nesse Brasil todo. Bom, vou contar um pouquinho, um pouquinho, porque a história é extensa e, como eu falei, isso começaram muito cedo. A história do João, João Francisco e Maria Clara, que são escoteiros e os escoteiros são parceiros da Educação para Gentileza e Generosidade. Ó, de muito tempo, quem acessar gentilezagenerosidade.org.br, vai encontrar, inclusive, um repertório do caderno de atividades dos escoteiros do Brasil, com várias, várias iniciativas muito legais para colocar em prática. Bom, são membros do 22º Grupo Escoteiro Acauan, de Minas Gerais, e deram início ao projeto, que é um projeto lindo. Sou doador de Vida, em maio de 2018. Imagine. E agora, João está com 18 e Maria está com quase 15, 14, quase 15. Eles começaram o projeto quando tinham, tá aqui, o João 13 e a Maria 9. É por isso que temos que ouvi-los para aprender como, desde cedo, ter essa visão de apoiar o próximo, de fazer transformação social afora. Vamos aprender, vamos aprender. Bom, após testemunharem a perda de entes queridos para a leucemia, se mobilizaram para conscientizar sobre a importância da doação de medula óssea. Com o apoio de suas famílias e a orientação do chefe Carlos, conseguiram aumentar significativamente o número de cadastros de doadores, influenciando até mudanças nos dias de coleta no passe Lavras. Espetáculo. E tem mais. O projeto se tornou uma ação solidária contínua, resultando na aprovação da Lei Miguel, de 2018. E mesmo durante a pandemia, continuaram salvando vidas suas atividades de obter reconhecimento nacional, participando de campanhas internacionais, inclusive. E esse trabalho persistente, já mais que sabido, resultou aí no impacto positivo na comunidade, um aumento notável do número de doadores e, sem dúvida, reforçando esse salvar vidas. Em setembro de 2023, foram agraciados com a medalha Cruz de Valor Caio Viana Martins, destacando a sua dedicação e contribuição em garantir mais saúde e mais vidas. Que alegria ter vocês aqui! Que alegria ter vocês aqui! Bom, eu vou começar com o nosso tradicional ping-pong, que intercede as nossas perguntas. Estão preparados? Sim. Então, vamos lá. Vou começar com a Maria. Maria, pra você, em uma palavra, o que significa gentileza? Olha, pra mim significa bondade. Bondade! E pra você, João, generosidade... Ah, eu esqueci de perguntar pra Maria. Quem é a pessoa mais gentil que você conhece? Olha, eu conheço várias. Mas, dentro de casa, eu tenho o exemplo da minha mãe. Porque, assim, não é a pessoa mais doce desse mundo, mas ela sabe ser gentil e cuidadosa. Então, eu tenho um exemplo dentro de casa. A gente esquece das pessoas de casa, né? Muita gente vai projetando lá fora uma celebridade, alguém assim, é isso mesmo. Vamos valorizar as pessoas de casa. Faz muito bem pra gente. E agora sim, você, João. O que significa generosidade? Quem é a pessoa mais generosa que você conhece? Bom, eu creio que generosidade significa doação, né? E, seguindo a minha Mariana Maraclara, a minha Mariana Mariana, a pessoa mais generosa que eu conheço é meu pai. Porque tenho, assim, convivo sempre com ele. Então, ele é um grande exemplo de generosidade que eu tenho comigo. Muito bem. Em casa, valorizando a família. E quando a gente vai pra prática? Dar, receber, ressignificar e contribuir. Maria, conta pra gente um gesto de gentileza que você recebeu e marcou a sua vida. E aproveita e conta também um gesto de gentileza que você praticou. Certamente marcou a vida de alguém, mas marcou a sua vida também. Isso é fácil pra mim. Então, é, isso é muito fácil pra mim. Uma vez a gente sofreu um acidente, né? A gente tava voltando à cidade da minha mãe. E a gente sofreu um acidente. Tava chovendo muito, né? E uma pessoa, né? Que aqui em casa a gente costuma chamar de nosso anjo. Esteve com a gente lá porque tava num dia realmente chuvoso. A gente ficou muito tarde lá. A gente voltou quando tava bem de madrugada mesmo pra casa. E ele chama... Qual que é o nome dele mesmo, Ju? Leandro. Leandro, isso. O Leandro ficou com a gente, né? Desde a hora que aconteceu o acidente, ele ficou com a gente. Permitiu que a gente ficasse dentro do carro dele. Pra gente não tomar chuva. Até porque do mesmo jeito que tava chovendo demais, também tava muito frio. Então, ele permitiu, né? Que a gente ficasse dentro do carro dele. E uma atitude minha, né? De gentileza que eu tive era da época em que eu era lobinha. Uma criança ainda. Eu acho que foi até bem antes de começar o Soldador de Vida. A gente tava num acampamento escoteiro. O Acapacauã. E a gente foi pra um momento de espiritualidade. E tinha uma amiga muito próxima de mim, assim. E ela começou a passar mal. A garganta dela começou a dar umas arranhadas. Começou a ficar bem seca. E aí ela foi me contando e ela começou a querer chorar, sabe? E ela não tinha levado a garrafinha de água. E eu olhei assim pra mim e falei assim. Nossa, tô com o meu cantil aqui. Aí eu peguei o cantil. Sentei ela assim numa pedra. Que era o único lugar lá que dava pra sentar. E aí eu entreguei a garrafinha pra ela, né? O meu cantil. E fui cuidando dela pra ela conseguir acalmar. E foi isso. Muito bom. Quantos gestos a gente pratica no dia a dia? Que às vezes a gente nem considera. Que mudou a nossa vida também. E, João, sobre generosidade. Um gesto que você recebeu e que marcou sua vida. E que você praticou e que marcou sua vida também. Certo. O que eu recebi? Bom, eu tenho comigo a vontade de ser militar. E eu precisava, eu tenho vontade de prestar o curso pra AMAN, né? Que é a SpaceX, no Exército. E eu precisava comprar o curso preparatório. Mas eu tava sem condições. Aí, comentando com um amigo meu. Ele reativou a assinatura dele do curso. Ele pagou de novo. Reativou a assinatura pra que eu pudesse estudar. Ele passou a senha pra mim pra que eu pudesse estudar. E um gesto que eu pratiquei. Que eu não. Vou generalizar isso aqui. Pra nós que somos escoteiros. Praticar uma boa ação é uma missão diária. Isso já vem desde a questão da igreja, né? Que a gente, quando a gente servia na igreja. Desde o escoteiro, que é algo construído desde quando a gente era criança. Então, dentro do escoteiro, dentro do escotismo, a gente tá sempre praticando um ato de generosidade. O mais gritante, pra mim, pra Maria Clara, sou doador de vida. Muito bonito, muito bonito. E agora, completem a frase. Maria, o Brasil seria um país mais gentil e generoso ser? Pra mim, se houvesse mais compreensão e respeito entre as pessoas. Mais compreensão e respeito. E, João, gentileza e generosidade tem o poder de... Transformar vidas, de apontar novos caminhos, de dar um novo sentido e rumo para muitas histórias. Tô tomando nota aqui de tudo. Novos caminhos, sentidos para novas rosas. Muito bem. Recentemente, a gente fez uma pesquisa que acabou de ser publicada. Chamada Três Coisas que Eu Quero Melhorar no Mundo. Que já está na quarta edição. E quero ouvir de vocês. Quero ou não queremos? Porque aqui tem toda uma audiência. Que está muito curiosa para saber como vocês fizeram toda essa estrutura de projeto. Quais são as três coisas que vocês querem melhorar no mundo? Posso começar? Pode começar. Olha, a gente já trabalha em relação à doação de sangue, o cadastro de medula e essas coisas. Então, assim, eu acho que uma das coisas é doar sangue, órgãos também. E ser cidadãos mais conscientes. A segunda é ter paz entre as pessoas, entre povos. A gente pode ver no mundo tudo o que está acontecendo. E além de tudo isso, que já entra até na parte do escotismo mesmo, dentro do escotismo, é cuidar da natureza e de nascentes, rios, tudo dentro da natureza. Lindo, lindo de se ouvir. Muito bom. E, João? Eu, né? Primeiro, seja voluntário em tudo que você for fazer, em toda ação que você for praticar. Independente da ação. Porque existem estudos que comprovam que pessoas que são voluntárias são mais felizes. Segundo ponto, cuidar dos nossos idosos e crianças. Terceiro ponto, ter empatia e inclusão. Não como palavras da moda, mas como atitude de ação realmente. Adorei isso. Não com palavras da moda. Muito bom. Com empatia e inclusão. Gente, a gente já tem um mapa aqui. Olha, de inspiração, só esse começo aqui. Já trouxe um relatório. Vou voltar depois, no final conto, retomo aqui para a gente recapitular. Mas vamos agora ao grande momento da nossa entrevista. E tem várias curiosidades aqui que eu estou muito animada para ouvir. Vamos lá. A parte mais esperada. A parte mais esperada é isso mesmo, Maria. João e Maria, vocês têm o dom do voluntariado. É muito bonito ver isso. João comentou sobre isso. A Maria na sua fala traz muito disso. Como é que começou essa história? Eu até dei um spoiler aqui. Com que idade começou? Mas não só com que idade começou o projeto social. Com que idade começou essa percepção de que vocês têm esse dom, essa vocação. Isso foi inspiração de casa? Foi inspiração de escola? Como isso tudo começou? Vai lá, João. Então, isso foi inspiração de casa. Porque desde pequeno a gente convive com meu pai e minha mãe. Eles pararam na vida para alavancar pessoas que precisam. Para ajudar pessoas que precisam. Então, a gente tem esse exemplo dentro de casa. E isso tudo começou depois da nossa vivência. Nós tivemos a vivência, infelizmente, da perda. E nos deparamos com uma opção. Sentar e chorar ou fazer alguma coisa a respeito. E a gente resolveu fazer alguma coisa a respeito. A famosa diferença. A famosa diferença. E aí, o João com 13 anos e a Maria Clara com 9 anos de idade. Escreveu o Sou Doador de Vida como projeto escoteiro. Dentro da Ensina de Mensageiros da Paz. Dentro do escotismo. E levamos para o chefe André. Que na época era o chefe responsável pela Ensina do nosso grupo escoteiro. O chefe André designou o chefe Carlos. Para avaliar e acompanhar o projeto. E ele acompanhou e acompanha o projeto. Até hoje. Ele está com a gente. E o João e a Maria começou a desenvolver. E a gente... A primeira coisa que a gente precisava? Informação. Não tem como você desenvolver algo sem você ter informação. E fomos até o passe aqui de Labras. E conversamos com o Luiz Gustavo. Que hoje é tio Gu. E ele ensinou para a gente tudo. O que a gente sabe sobre doação de sangue. Sobre cadastro de medula óssea. Ele foi nos explicando tudo. E a gente arquitetou o projeto dentro disso. Cresceu. E se tornou o que é hoje. Em base. Esse é o início do projeto. Quer completar, Maria? Ah, acho que não precisa. Acho que o Jó Pris já falou tudo. Tá. Então tá bom. Irmão é assim, né? Um fala um bate, outro fala. Tá tudo em casa. Quando a gente pensa em atitudes solidárias e solícitas. E lenta essa frase, João. Ao invés de sentar e chorar. Se levanta e faz alguma coisa. E preferencialmente faz a diferença. E muitas vezes as pessoas se desesperam. Especialmente hoje. Que tem várias questões de saúde mental. As pessoas, a primeira coisa é entrar em desespero. Ao invés de focar e ver de que forma pode... Eu não quero dizer aproveitar a situação. Porque ainda mais é uma situação que é triste. Mas entender que a partir dali pode ser feito um processo de transformação. Que gera informação. Que vai salvar vidas. A informação salvou vidas. Então essa... É realmente pegar um aprendizado. E utilizar esse aprendizado. Para não deixar que isso aconteça novamente. Exatamente. Muito bom. Essas atitudes solidárias. Atitudes solícitas. São bem comuns no universo do escotismo. Então não é uma coisa de fora. Que às vezes se aplica. Eu sei que assim como a gente tem os sete princípios. Existem as dez leis escoteiras. Sim. E aqui é bom saber quem veio primeiro. Veio o escotismo. Deu para ver que o projeto Solador de Vida veio na sequência. Mas em termos de entender o papel de fazer a diferença na sociedade. Eu já sei até a parte da resposta. Mas eu quero ouvir de vocês. Ser escoteiro ajuda nesse tipo de visão e atitude? Maria. Olha, realmente sim. Ajuda demais. Em relação à pergunta de quem veio primeiro. Eu acho que pelo uniforme, né? Pelo nosso investimento já dá para perceber que quem veio primeiro realmente foi o escotismo. O Solador de Vida nasceu dentro da insígnia especial de Mensageiros da Paz. E a gente tem muito orgulho, literalmente, a gente tem muito orgulho de dizer que a ação social Solador de Vida tem raízes escoteiras. Porque ela iniciou como um projeto. Depois que o projeto acabou. Que aí durou um tempinho assim como um projeto. Um tempinho bom, né? Como um projeto. Depois acabou e se tornou a ação social Solador de Vida. E que aí foi logo após a lei Miguel. E para vocês terem noção. Esse negócio de ter raiz escoteira juntou tanto, mas tanto. Que tem a ver até com as leis escoteiras, né? E principalmente com a promessa. A promessa, eu sou faladeira demais. Eu vou citar o porquê que tem a ver com a promessa. Porque principalmente eu. A promessa escoteira, ela fala isso. Olha, prometo pela minha honra fazer o melhor possível para cumprir meus deveres para com Deus e minha pátria. Ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião. E obedecer a lei escoteira. Essa parte de ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião serve para a vida. Então, sim. É realmente a principal parte de fazer o Solador de Vida ter uma raiz escoteira é por conta disso. Entendeu? Então, está ali na raiz do escotismo e levando a lei na sua mais alta instância. Bom, vocês são corajosos e dizem mitos. Deu para ver. Estão sempre alerta, tá certo? Toda hora. Tem que ter alerta. Tem que ter alerta. E conta um pouco, contem um pouco sobre a lei Miguel. Como é que foi transformar um projeto? Começou com uma ideia de apoio familiar. De repente, se transforma num processo contínuo que virou lei. Então, o que acontece é que quando você leva ao conhecimento do poder público demandas importantes para a comunidade e o poder público abraça essa demanda, essa questão que você levou até eles, coisas boas acontecem, certo? Para nós, na época, duas crianças sendo ouvidas ali no plenário para a votação da lei. Uma coisa que deixou a gente muito surpresa e feliz foi ver as famílias que passaram por aquilo, por esse processo difícil, que é a questão da lei semia e tudo mais, estarem ali com a gente, dando seus testemunhos de vitória em cima do lenço. Isso nos deixou muito, muito felizes e foi um dos resultados da lei Miguel e que ajudou a lei Miguel ser realmente efetivada. Muito bom. E agora tem um ponto, eu diria que é um ponto intrigante. Doação de medula óssea é uma coisa bem diferente de falar de doação de dinheiro, de roupa, de coisas que estão em casa que a gente não usa mais. Tudo certo, porque não é uma coisa, não é um processo simples, né, algo que existe que a gente não vê, a gente sabe que tem, mas não é uma coisa que você vê, né, às vezes até tudo que é mais tangível, que você consegue tocar, fica até mais fácil de convencer alguém, né, e é um sistema de doação complexo, não é uma coisa simples, tem todo um processo, desde compatibilidade, entre outras tantas coisas, um processo de recuperação, depende, né, depende, eu acredito que a compatibilidade é um ponto fundamental aqui, né, nesse processo todo, não é tão simples, não é só querer que funciona, tem ordens, tal, interfere na saúde, na vida toda de quem doa e de quem recebe. Como é que vocês se organizam em termos de narrativa, em termos de discurso, em termos de campanha, que esse é um ponto muito importante, é que todo mundo sempre discute quando fala em captação de recursos e fala em mobilização social. Como é que vocês se organizam em discurso para mobilizar as pessoas e como é que as pessoas recebem esses argumentos de vocês para uma doação? Então, as pessoas recebem bem, porque é o jeito de falar. Sabe o que acontece, Marina? As pessoas têm medo, porque existem mitos, e um dos principais motivos do soldador de vida existir é para quebrar os mitos. Um dos nossos objetivos é esse. É quebrar os mitos. Sim, doação de medula óssea é algo complexo? Sim. A questão que você falou da compatibilidade é primordial? Sim, é primordial. Mas o que acontece? Nós apresentamos os fatos nas palestras, nas palestras, nas conversas, nós tínhamos dúvidas e apresentamos os fatos. Depois que as pessoas compreendem que a medula óssea é um processo complexo, porém simples, se eu posso definir assim, elas ficam mais abertas e mais receptivas, entendeu? Eu já vou adiantar uma questão aqui. Muitas pessoas chegam para a gente perguntando, João, Maria, eu vou ganhar uma agulhada na coluna para tirar a medula óssea? Teve uma vez que perguntaram para a gente, tirava do joelho, não sei como que chegou para a gente, mas perguntaram para a gente que era na coluna da parte espinhal, porque o pessoal também confunde muito a medula espinhal com a medula óssea. Então essas perguntas geralmente chegam assim para a gente, a gente começa a ter umas crias de riso, porque é literalmente coisa muito diferente, mas são coisas que realmente confundem as pessoas. E o que a gente mostra? Hoje em dia, existem três formas para você doar a medula óssea. Quem escolhe isso é o médico, não é a pessoa. A primeira é pela félice, a segunda é pela punção e a terceira é muito pouco utilizada, que é por cordão umbilical. É muito pouco utilizada. Por a félice é como se fosse uma doação de sangue. A pessoa vai tomar uma medicação dada pelo médico. A medula óssea começa a correr na rede sanguínea dela, na corrente sanguínea. E a pessoa, pela agulha, o sangue sai da pessoa, vai passar pela máquina, a máquina faz a separação da medula óssea e do sangue. O sangue volta e a medula óssea continua para ser doado. Mas isso só explicando para trazer a questão de ser simples, para quebrar os mitos. Mas as pessoas, a partir do momento que a gente apresenta a verdade, para eles explicam o procedimento, elas são muito mais receptivas e seguras de tomar essa decisão de realizar ou não o cadastro de medula óssea. E aí, feito o cadastro, como funciona o processo? E estou preocupada também em aproveitar esse momento, esse espaço que a gente tem, para também conscientizar as pessoas. Porque tem muita gente que não faz ideia, estava com essa ideia aí, que era no meio da... é uma agulhada no meio da coluna ou o que vocês falaram. Então, as lendas vão sendo criadas onde falta informação, né? O processo é o seguinte, a pessoa precisa ter entre 18 e 35 anos de idade, estar em bom estado de saúde, não ter tido doenças hematopoéticas, hematológicas, perdão, desculpa. É muita informação. Doenças hematológicas. E ela precisa procurar um hemocentro que realice o trabalho de registro de doador de medula óssea. Não é todo hemocentro que realiza esse trabalho, certo? E a pessoa vai procurar. Vai ser feito o cadastro com as informações dela. Ela vai colher um tubinho com 5 ml de sangue, que a gente não esqueceu de deixar aqui disponível para mostrar, mas é coisa pouca. Dá para fazer isso durante a doação de sangue, tá? Só para explicar. E esse tubinho vai ser utilizado para fazer teste de HLA, essas coisas em laboratório. Teste laboratório, é. Para comparar a questão da compatibilidade, certo? A pessoa sendo compatível, o redome vai entrar em contato com a pessoa para ser realizado todo o processo para doação, entendeu? Para confirmar a doação e tudo mais. É basicamente isso. E quem doa em termos de estado de saúde, porque também é um outro ponto que deixa as pessoas intrigadas, né? Sim. Quem doa precisa estar em um bom estado de saúde, entendeu? Como eu falei, não pode ter tido a questão das doenças, certo? Mas o mais é isso. É estar em bom estado de saúde e não ter tido a questão das doenças passadas. Muito bom. Bom, então, já fizemos aqui nossa informação, nosso serviço público social de conscientização também. E a informação faz muita diferença. O trabalho que vocês fazem é realmente incrível. E essa dedicação de conscientização, da importância aproximando as pessoas da realização. Porque senão as pessoas se afastam, né? Fala de doença, fala de qualquer coisa, fala que vai tirar alguma coisa de você. Porque as pessoas já... Não, não quero brincada, né? E essa abordagem vocês têm feito de que forma? Como? A abordagem vocês têm feito de que forma? Como vocês têm feito de pessoas? Através dos vídeos nas redes sociais, que é o que a gente mais tem. Através de palestras que nós somos convidados. No começo, lá do Soldador de Vida, nós realizamos bits educativas. Nós fomos em empresas para falar sobre. Hoje, nós somos convidados para a abertura de algumas palestras. O Tiogu, às vezes, ele vai realizar algumas palestras. Ele nos chama para ir junto, falar especificamente da questão da medula óssea. É basicamente esses métodos. Às vezes, também, quando a gente não pode estar presente com ele nas palestras, tem um vídeo nosso que é muito antigo, que fala de tudo isso que a gente falou aqui hoje, muitas outras coisas. Aí, ele vai lá e passa esse vídeo no lugar da gente falando, que é outra forma, também, da gente estar conscientizando e mobilizando as pessoas sobre o nosso principal objetivo. Para quem quiser assistir, qual endereço as pessoas devem acessar? Está no Instagram. Arroba Soldador de Vida. Arroba Soldador de Vida. Pode falar? Arroba Soldador de Vida. Arroba Soldador de Vida. Bom, vocês têm sido persistentes, bem-sucedidos, super reconhecidos, têm medalhas, oportunidades de crescimento. Quero ouvir de vocês, né? Como é que é ser um jovem empreendedor social em 2024? E o que vocês imaginam para o futuro de vocês como um projeto social? Bom, primeiro, é preciso ter coragem, ter fé, olhar além do que se pode ver e acreditar que é, sim, possível fazer o bem. Nosso pedido é que as pessoas continuem a acreditar no que nós falamos. Dizer sim para a vida e sim não apenas por fazer, mas fazer por querer. Porque quando elas dão o sim para a doação, não é apenas o sim para uma mera doação, é o sim para uma vida que está lutando para continuar a viver, certo? É como a... Isso nos... Como é que fala? Nos incentiva muito, que é como a mãe falou para a gente. Vou ler até aqui para você. São campanhas como a de vocês que nos dão forças para continuar na batalha pela cura. Vocês nos dão lugar de fala, nos dão voz, ainda que no silêncio pelas paredes frias do hospital. Isso foi falado por telefone. E, claro, o futuro da ação social, nós esperamos que o amor prevaleça e que aconteça uma mudança cultural, tanto na doação de sangue quanto no cadastro de doador voluntário de medula óssea. É necessário manter os bancos de medula óssea cada vez mais ricos e abastecidos, para que mais pessoas possam encontrar um doador compatível e não falte sangue nos estoques dos hospitais. Que as pessoas não precisem ter que passar pela experiência de ter alguém perto sofrendo por isso, entendeu? Ter empatia pelo próximo e procurar antes. Procurar ajudar antes que aconteça com você. É bom para a gente refletir e quanto potencial a gente tem de jovens que poderiam estar fazendo transformação social, na verdade, que podem fazer transformação social e que, por vezes, precisam de um incentivo. Vocês têm no plano de vocês um projeto de mobilização, de trazer outros jovens também para multiplicar essa maravilhosa iniciativa? Isso já é feito. Isso já é feito. Nós mobilizamos através do próprio escotismo. Várias campanhas foram impulsionadas e encorajadas pela gente. Se é que eu posso falar assim, né, Maria? É. Em múltiplos estados, as pessoas não deram ouvidos e começaram a seguir, encontraram campanhas do próprio estado delas para iniciar esse processo e acompanhar elas, desde o cadastro e tudo mais para fazer tudo certinho, mas elas procuraram se interessar nisso a partir de um vídeo assistido através de um vídeo que elas assistiram da gente. Isso não só aqui no Brasil, como também fora do Brasil, que o nosso projeto conheceu se não estiver enganado, internacionalmente. Isso via escotismo ou via área da saúde? Via, sou doador de vida. Via área da saúde. Eu sou doador de vida. Olha só. E via escotismo também. E via escotismo também. E como é importante a gente dedicar atenção para essa transformação. A gente tem uns minutinhos ainda, né, e para quem está chegando agora, estou conversando com a Maria e com o João, que tem um movimento lindo de doação de medula óssea para mobilização, conscientização, explicação, informação, que muitas pessoas não fazem a menor ideia e têm medo. Eu diria que até a palavra é preconceito. Ah, não, não quero... Não é comigo, vou embora. Não me interessa. Fica um distanciamento. E um ponto muito importante, vocês estão dentro de um território privilegiado, que é o território do escotismo, que dentro das leis escotistas, até como a Maria falou, a lei, o juramento, está na raiz de todo um processo, essa visão de olhar para o próximo, ajudar o próximo, fazer a diferença. Mas tem muitos jovens que não estão atentos a isso. Eu quero ouvir de vocês uma mensagem, um recado, uma... Acho que a palavra é um chamado mesmo, né? Como chamar esses jovens, jovens, vocês aqui que nos ouvem, que ouçam esse recado, esses recados do João e da Maria, então vocês têm um tempo aqui para comentar como é que a gente pode trazer esses jovens nesse trabalho de, em conjunto, mudar o mundo. E tem muita gente que está apática, que está desmotivada, que está sozinha, que está em depressão, que está... que não sabe o que fazer, está trancado, às vezes está fechado no mundo das redes sociais, isolado do resto da realidade, não está indo a campo, como a gente fala, não está indo lá ver onde pode ajudar. Então, quero aproveitar a energia de vocês, a alegria de vocês, a visão determinada e essa força transformadora aqui na nossa língua da educação para a gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito, cidadania, é o que a gente chama de potência sócio-transformadora. Então, qual o chamado que vocês fazem para esses jovens que podem estar mudando o mundo e que ainda não perceberam desses poderes? Olha, eu vou ser bem sincera, eu tenho um exemplo de duas formas, no caso, eu e meu irmão como soldador de vida, mas o João Francisco principalmente, porque o João Francisco, ele faz, além do soldador de vida, o João Francisco faz muito curso, faz muita coisa, e tudo isso se iniciou com o primeiro passo, que o primeiro foi dele sozinho, mas porém ele teve apoio da nossa família, principalmente o meu apoio moral. Então, então assim, eu acho que para os jovens de hoje em dia, a gente percebe assim no mundo mesmo, eu acho que dar o primeiro passo é sempre o mais difícil, mas do mesmo jeito que eu vejo assim ao meu redor, eu acho que mesmo que seja sozinho, um jovem tem que dar o primeiro passo para encontrar a causa que o jovem se identifica. Muitas vezes a gente não sabe qual caminho a gente seguir, e é nessa hora que é preciso observar em volta e ver para que lado que o coração te chama. Existem vários projetos sociais espalhados pelo mundo, mas o jovem tem que buscar aquilo que realmente preenche, aquilo que realmente o jovem se identifica. E sabe por onde começar, sabe qual pode ser seu primeiro passo, essas perguntas que o jovem tem que fazer para si mesmo. Mas a resposta é fazer o que é justo, né, e bom para dentro da sua casa. ou seja, começar saindo bem e começar a fazer a coisa certa dentro da própria casa, que foi no caso que eu e o João Francisco começamos fazendo. Que espetáculo, e que irmã, hein, João? Me pegou de surpresa aqui. Essas não precisam de mais nada, está mais que protegido. Muito bom, João, muito bem. Ela me pegou de surpresa aqui. Agora queremos ouvir de você, João. Pensando no público da sua idade, né, a Maria com certeza fala no referencial de quem está com 14, quase 15, né, e olha para os amigos e sabe a turma que tem e é muito interessante isso. Faça perguntas e tente encontrar respostas. Também, se você não perguntar nada, não vai sair do mesmo lugar, né, a pessoa que não está com cuidado para o lado vai ficar ali e a vida vai passar e ela não fez nada. Na sua idade, João, que os jovens já estão mais interessados em olhar para uma perspectiva de trabalho, olhar para a carreira, será que nessa idade as coisas se desconectam e o olhar social se desliga? Como foi esse seu chamado, você chamado para isso e como você vê os jovens ao seu redor? Eu diria que o discotismo não vale porque já são, já tem uma outra visão, já tem uma outra percepção, né, pensando em amigos, amigas que você tenha fora desse ambiente. Então, muitos deles abraçaram, muitos deles abraçaram a causa e eu vejo, sim, o interesse, mas a falta de informação que não chega a alguns. Às vezes, por desinteresse, às vezes, por não conseguir chegar. mas é como Maria disse, é necessário o primeiro passo e o primeiro passo eu posso falar com propriedade, que é ir lá e realizar a sua primeira doação de sangue, o que eu já fiz, não lembro quantas agora, depois eu paro e eu conto, mas deve ser umas seis ou sete, que eu comecei desde os 16 anos, nove? É, por aí, já foi um bocadinho de dançar, minha mãe sobrou ali, nove, nove doações e também como voluntário doação de medula óssea, porque eu também sou cadastrado, já tenho 18, eu realizei meu cadastro e o que eu posso falar para eles é simplesmente, ajam, simplesmente, façam acontecer. Muito bem, fazer acontecer. A gente se preocupa muito com muitos jovens, eu não diria que só jovens, pessoas de todas as idades que entram naquele território da apatia, criticam as coisas, reclamam das coisas, mas não agem, não fazem nada, deixam as coisas para alguém resolver, quem vai resolver, não sei, alguma instituição que vai resolver, alguma organização social, governo alguém, mas isso não deixa de ser um problema meu, e a gente ouve muito isso, isso não é problema meu, então, essa é uma preocupação de mobilização, de um chamado que tem que ter bons exemplos e vocês são excelentes exemplos de inspiração, mas tem que ter uma abertura de vontade para agir e reclamar é bem mais fácil que fazer alguma coisa, vocês não acham? Sempre é mais fácil reclamar. Sempre é mais fácil. Sempre é mais fácil de reclamar. Não gostei, isso não funciona, está errado, mas vai lá e faz alguma coisa, então, são pontos importantes. E para toda a sociedade, a gente sempre dirige os projetos da educação para gentileza e generosidade para todas as idades, porque a gente entende que existe um analfabetismo sócio-transformacional em todas as faixas etárias. Os índices, tem muita gente que já está alfabetizada, vocês já estão aqui no pós-doc, mas tem muita gente que não conviveu com isso e ao não conviver não vê valor nisso, acreditando que isso vai ser resolvido, que alguém vai dar conta, não se sente participante do processo. Acredito que a vivência escoteira traga muitos aprendizados práticos. E para a gente concluir aqui, uma mensagem de inspiração, vocês já trouxeram inúmeras, e eu vou listar aqui, só para a gente não... E pode repetir à vontade também, porque tem tanta informação boa que vocês trouxeram. A questão de dar o exemplo, como o João trouxe, então vai lá e faz. Então, ao invés de falar, ir e agir. Falar de projeto, né? Como? É mais simples do que parece. É mais simples do que parece. Vai lá e faz, experimenta, tenha contato, porque assim você se aproxima. É a questão de empatia e inclusão, que vocês também trouxeram, as definições de vocês, a bondade e a doação dentro de casa, e a gente esquece, acaba procurando isso tudo lá fora, lá longe, e esquece que dentro de casa é o espaço privilegiado para esse tipo de relação, especialmente quem tem essa oportunidade, né? Tem pessoas que não têm essa oportunidade, mas isso pode ser com amigos, isso pode ser com as pessoas que estão ao seu redor, no seu ambiente de trabalho ou na sala de aula, onde for, né? Olhar para o próximo e dar valor, porque a pessoa que sabe dar valor é porque ela valoriza, senão ela não saberia sequer identificar, né? Vocês trouxeram a questão da honra e do dever que a Maria trouxe, enraizados, o lado da receptividade e da segurança das pessoas quando a gente elimina alguns mitos, coragem, fé, olhar além, o lado da riqueza de dados e das informações, e o importante de dar o primeiro passo, fazer acontecer, e ao invés de reclamar da situação, quando não tem o que fazer, sempre tem o que fazer, que é fazer a diferença. Então, temos um minutinho para a Maria, um minuto para a João, para vocês mandarem essa mensagem aqui, aquela que toque o coração para aquelas pessoas que estão precisando de um chamado. Vou começar. Então, tem uma frase que eu sempre digo, toda vez eu digo, é o seguinte, sempre que pensar em desistir, pense no motivo de ter começado. Isso eu não digo só para as pessoas que estão começando, com o primeiro passo, mas sim com as pessoas que já estão com um longo tempo, de projetos, de campanhas, e etc. Para fazer um mundo melhor, é preciso começar por nós mesmos. Ninguém muda o mundo sem antes mudar o próprio ser humano. E a nossa missão, enquanto ação social, é cuidar das vidas que o Senhor Deus criou, a mão do próximo, como a nós mesmos. E a pergunta que mais não quer calar, vamos fazer do nosso mundo um lugar melhor e mais consciente? E promover a paz é a missão de todos nós. Boa, Maria! Mandou muito bem. Agora é com você, João. Então, a Maria Clara deixou a mensagem, mas eu quero reforçar algumas questões. Só para finalizar. Vou ser bem rápido. Primeira questão, reforçar as questões da doação de sangue e encorajando. Para quem não sabe com uma doação de sangue, você pode salvar até 4 vidas. Homens podem doar sangue 4 vezes no período de 12 meses e mulheres 3 vezes no mesmo período. A questão da medula óssea, mudando, a medula óssea cura por volta de 80 doenças o transplante de medula óssea. Cerca de 100% das vezes que é necessário um transplante de medula óssea, apenas 25% do doador consegue, o redome, os doadores, a pessoa que precisa, consegue um doador dentro da própria família. Nos outros 75%, a família tem que encontrar um doador nos registros do redome. Aí a importância da gente se cadastrar como doador. Em nível nacional, a chance de compatibilidade é de 1 para 100 mil cadastros. E a nível mundial, é de 1 para 1 milhão de cadastros. Eu reforcei a questão da idade, entre 18 e 35 anos. e trazer para vocês também aqueles que estão ouvindo, assistindo a gente e já realizaram o cadastro, atualize seus dados pelo site ou pelo aplicativo Redome. Porque 30% das vezes que o redome tenta entrar em contato com o possível doador, eles não conseguem porque os dados estão desatualizados. É isso que eu quero deixar, é isso que eu quero enfatizar em questão de dados e números. Gente, que espetacular. Olha, uma alegria, é uma honra conversar com vocês. Vamos programar mais vezes, mais visitas para vocês contarem mais, atualizarem o projeto. É muita inspiração, muita força, muita energia. Ver essa fraternidade dessa dupla aí é muito incrível. Então, está aqui em nome do Observatório do Terceiro Setor e da educação para gentileza e generosidade nossos agradecimentos pelo tempo de vocês, pelo carinho de vocês e parabéns por tudo que vocês estão desenvolvendo. Vou aproveitar aqui para fazer a nossa cerimônia que já são agora inspiradores, embaixadores oficiais da educação para gentileza e generosidade também. E até uma próxima. Muitíssimo obrigada, João. Muito obrigado por tudo, gente. Parabéns. lindo trabalho, sucesso sempre. Muito obrigado.